Eu sou mulher, sou travesti, idosa, eu sou estudante, sou jovem, sou LGBT, sou negra, sou cadeirante, sou Larissa. Olá, eu sou Larissa Gaspar, candidata a deputada estadual pelo PROS com o número 9777. Venho aqui agradecer a você pelo apoio que nos foi dado durante a nossa candidatura, agradecer também a todas as pessoas que nos receberam calorosamente nos mais de 40 municípios por onde passamos, agradecer aos movimentos de mulheres, de juventude, a população negra, a população LGBT, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, os grupos de defesa dos animais, os microempreendedores, os taxistas, enfim, a todas aquelas pessoas que nos ajudaram a construir essa caravana onde Larissa me representa. Venho também pedir que nessa reta final você possa se engajar cada vez mais na nossa campanha. Compartilhe as nossas ações pelo Facebook, ligue para os seus amigos, converse com os colegas de trabalho, com os familiares, com os vizinhos, com as pessoas que você encontra na farmácia, na padaria, no posto de gasolina, enfim, vamos fazer a nossa campanha avançar ainda mais para que no dia 5 de outubro tenhamos Larissa Gaspar, 9777, deputada estadual do Ceará. Hoje uniu o Brasil, se criou o negro, sou o país, Larissa Gaspar me representa. Agradeço muito a sua colaboração e vamos à luta! Legenda Adriana Zanotto